E olha, para encerrar a Semana Mundial do Meio Ambiente, preparamos em Nova Friburgo, também na região serrana, uma matéria especial que fala da vida autossustentável, como utilizar os recursos naturais de forma consciente para tornar a Terra um lugar pacífico e próspero. Bem, nossa equipe visitou o Instituto Pindorama, que ensina as técnicas e prova como esse sonho é possível. Veja aqui. Sustentabilidade é você depender menos do sistema, no que se refere a você construir sua casa, você conseguir a sua alimentação, você produzir sua própria energia. A 12 quilômetros de distância do centro da cidade, o Instituto Pindorama fica em uma propriedade rural de mais de 48 hectares, cercada pela Mata Atlântica. Essa é uma organização sem fins lucrativos, que existe desde 2004. A gente recebe estudantes do mundo inteiro, a gente tem cursos o ano todo, tem programas também de residência, em que as pessoas ficam aqui aprendendo todas essas áreas que são abrangidas pelo que a gente chama de permacultura. Roberto chegou a pouco tempo no sítio para aprender e trocar experiências. Ele estuda música no México e acredita que a vivência no Instituto vai beneficiar sua carreira. Diversas ações são feitas para tornar o sítio autossustentável. No Instituto, os professores ensinam como construir casas com materiais naturais e técnicas de arquitetura vernacular. O bambu é bastante utilizado, tanto na área externa das casas, como também na mobília. Heraldo é da Alemanha e optou pela vida sustentável há bastante tempo. Minha escolha, 25 anos atrás, foi sair do consumismo e fazer uma vida diferente. Meu estilo de vida já está, isso faz 25 anos, cada ano tentando comprar menos e produzir mais. Aqui a energia elétrica é produzida através de painéis fotovoltaicos que absorvem a luz do sol. Na cozinha, por exemplo, o fogão além, além de aquecer toda a casa, ainda esquenta a água do chuveiro. O grupo é vegetariano. Praticamente tudo o que comem é produzido no próprio Instituto. Os móveis da casa foram confeccionados através de técnicas de bioconstrução e são todos de bambu. Do lado de fora, o mosaico chama a atenção, uma atividade artesanal e que demanda paciência e dedicação. A minha experiência ajuda muito a desenhar, porque o mosaico você tem que ter uma base de desenho antes, né? E aqui ajuda muito a observar, estar no lugar, nesse silêncio das montanhas, dá muito mais vontade de criar mesmo. Nesse dia do meio ambiente, quem busca autoconhecimento, paz interior e autossustentabilidade tem destino certo. Tchau, tchau.